O que é um afiliado? O afiliado é uma pessoa que revende o produto de outras pessoas. Imagina isso, tá? Antigamente, há muito tempo, existe esse tipo de coisa. Pô, vou vender produtos da Avon. O que vai acontecer? Eu vou ganhar uma comissão pela venda daquele produto ali. Beleza. Quando você revende produto físico, tipicamente, a comissão é baixa. Então, digamos, ela vai ser uma comissão que vai variar, talvez, de 1% a 10%. Só que, no mercado de infoprodutos, existe um potencial de comissão que, tipicamente, é muito maior. É bastante comum, por exemplo, que quando você revenda um infoproduto de outra pessoa, que a outra pessoa, às vezes, te dê uma comissão na faixa de 20%, 30%, 40%, 50%, até 60%. Então, imagina isso. Em que você tem uma pessoa que está ali muito próxima de várias mães, e aí, essa pessoa, ela percebe o potencial de vender para essas mães certos cursos. E, de repente, esses cursos estão dando 50% de comissão. Você tem um curso lá de R$1.000,00, e você percebe o potencial, porque a pessoa que fez esse curso de R$1.000,00, ela está oferecendo uma comissão de R$500,00. Eu não tive o trabalho de fazer o curso, mas se eu vender esse negócio aqui, eu vou ganhar R$500,00 de comissão. É sensacional. Então, uma das coisas que acontece é que, quando você entra, por exemplo, no Hotmart, você pode pegar e buscar produtos de outras pessoas para revender. R$5.000,00. R$5.000,00. E aí